Um final de semana violento e a prova está no IML de Terezina. Foram liberados os corpos de Israel Gomes da Cruz, de 39 anos. Ele sofreu um acidente quando podava uma árvore. Nelson Antônio de Sá, de 35 anos, da zona rural de Terezina. Conrado João Rodrigues, de 55 anos, vítima de acidente de moto em Aroeira do Itaim. E João Batista Vieira de Alencar, filho de 29 anos. Causa da morte? Afogamento. E o estudante de 17 anos, Ítalo Antônio Machado Coutinho, por acidente. Foram registradas aqui no IML, nesta manhã de segunda-feira, 12 mortes violentas. Incluindo o caso do homem que foi executado em um posto de combustível na zona norte de Terezina. O outro assassinato teve como vítima Raimundo José Rodrigues, de 21 anos de idade. A nossa equipe foi até a Rua Israel, na Vila Coronel Carlos Falcão, zona sudeste de Terezina, para saber detalhes sobre o caso dessa execução. Ele foi morto com cinco tiros na tarde deste domingo, na mesma vila onde morava. O que aconteceu? Ninguém sabe, não. O seu filho não tem passagem pela polícia? Ele já teve. Ele já teve. Ele pagou. Ele pagou. Pode ser essa questão da droga? Não. Não. Isso aí não é nada. É não. Tem nada a ver, não? Tem nada a ver, não. Tem nada a ver, não é nada a ver, não é nada a ver, não é nada a ver.